Meu respeito não é de batalha, vocês são tudo canalha e não entende da minha levada E pra vocês eu trago foda, cê é fogo na bomba Sou do tipo Bob Marlin, sou do tipo Bob Sport Aí, satisfação, Sesc Guarulhos, Espaço Juventudes Assim ó, assim ó É batalha de tema, MC tem atitude, Espaço Juventude, Espaço Juventude É batalha de tema, MC tem atitude, Espaço Juventude Esse é meu improvisado, na união do rap, rimar aqui eu já tô acostumado Mas pra você não tá doce, então desfruta, é a união do rap e ele pensa que é açúcar É a união do rap, eu penso que é açúcar, só que eu provo pra você que é diferente Enquanto você acha que é união, tá na cama, caramelizando, eu venho e falo que é o elo das correntes Calma, calma, no desenvolvimento, tá acostumado com sangue e travando no conhecimento Tudo é se te chega e aqui é sem dar falha União é de verdade, eu escondo e filmando minhas melhores batalhas Sabe que você é fraca, é ramelão, seu show travando É a primeira prova que eu não quero te bater porque eu tenho união com você Eu vou te ensinar, hoje você apanha, eu tô travando só pra te ajudar Quer me ajudar na improvisação? Batalha de tema, você não tem que me bater, você tem que passar a visão Isso é união e pode pá, mas não vacila, só que você pensa que a união é você chegar na sua vila Eu não colei aqui pra passar a união, eu colei aqui fazer só um verso de expressão Por isso que se apanha ser armelão, eu tô na união e você aqui só na desilusão Desilusão, são várias sensações, eu vim pra trocar a mensagem e tocar os corações Mas pode pá, essa aqui, o rap que é matéria Mas você não uniu seu freestyle com a sua matéria Não uniu meu freestyle com a matéria Vai com calma, eu faço corpo, mente, boca e alma Então você para, você não aguenta É a união, eu não te bato, eu te ajudo, você não aguenta Ó, ó, pode pá que esse é o improvisado Eu chego fazendo meu freestyle que tá bem unificado Porque sou poeta do terceiro milênio Fazendo união com o rap e poesia se tornando homogêneo Tipo, tornando homogêneo Você travou e você foi muito contraditório no que você falou Parece que o seu pâncreas não assimilou quando o açúcar chegou Senhoras e senhores, por favor Eu nunca ouvi isso pra uma batalha Pâncreas, aplausos para pâncreas Pâncreas, vai pra raiva É isso Por ordem de rimas, quem achou que o do oeste foi superior nesse round faz muito barulho Quem achou que o GDK foi superior faz muito barulho Pra confirmar, gritem alto pra um só Barulhos pra quem achou que o do oeste foi superior Barulhos pro GDK Do oeste, próxima fase, família Amém Amém